O Natal já tem uma magia própria, que provoca sensações inexplicáveis. Imagine então para uma criança que escreve uma cartinha ao Papai Noel e tem seu pedido atendido. Aí sim, a data fica ainda mais marcante. Pois foi isso que aconteceu na Escola Municipal Lauro Matias Miller, do bairro Planalto, em Lajeado. Crianças, com a ajuda dos professores, fizeram pedidos ao Bom Velhinho. A comunidade aderiu à ação e garantiu a festa. A entrega dos presentes causou um verdadeiro alvoroço. William, o que você pediu para o Papai Noel? Uma bola de basquete e um uniforme do Grêmio. Matias, o que você pediu para o Papai Noel? Eu não me lembro. Não lembra? Não lembra se foi carrinho, se foi bola, se foi material, não? Só me lembro do kit de material. Tá nervoso para esperar o Papai Noel? Eu pedi uma bola de vôlei, um caderno espiral e um estojo de três feixas. O que você pediu para o Papai Noel? Material escolar, uma boneca e uma bola. A diretora Isabel Mazieiro comenta a campanha e a expectativa dos alunos para o encontro com o Papai Noel. Essa campanha a gente faz todo ano. Faz mais ou menos uns cinco anos que a gente faz essa campanha. A gente faz as cartinhas com o Papai Noel. E as professoras mesmo conseguem alguém para adotar essa criança e para dar o presente. Esse ano a gente teve a ajuda do Lions Florestal, não, desculpe, Centro, que adotaram 25 cartinhas. Então essas cartinhas eles vão ganhar também do Lions. Mas assim, a maioria das vezes é a gente mesmo que consegue as pessoas para adotar as cartinhas. Como é que fica a expectativa deles em relação ao Papai Noel entregar os presentes? Sim, eles esperam isso o ano todo, na verdade. A gente contou para eles só perto do meio dia, a gente não contou antes, esperou eles dormir primeiro. E a gente contou, porque senão a euforia é muito grande. A tarde foi especial, repleta de surpresas e alegrias. Os presentes esperados, recebidos e comemorados. Mas quem ganha muito com ações assim, com certeza, são as pessoas que doam seu tempo e investem alguma quantia para realizar pequenos sonhos e alimentar a magia do Natal. Legenda Adriana Zanotto